Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Mas como estamos em uma verdadeira guerra espiritual, na luta entre o bem e o mal, se torna cada vez mais clara e necessária a necessidade de estarmos bem antenados com tudo o que acontece em nosso mundo, no dia a dia. E é sobre esse tema tão importante e atual que iremos falar no vídeo de hoje, mostrando a realidade dos fatos e também o que está por trás e as escondidas sobre esse tema tão polêmico. E saiba também quem já acertou nas suas previsões a respeito dessa tal doença. Então eu já peço a vocês que se inscrevam no canal, você que ainda não é inscrito, ative o sininho, deixe o seu like e se possível já compartilhe esse vídeo para abrir os olhos de todos os seus amigos e conhecidos, porque com certeza eles irão lhe agradecer por esse vídeo. Enquanto isso, roda a vinheta. Bom pessoal, então para começar eu gostaria de lembrar que a varíola foi uma doença erradicada em 1980 e cuja vacinação foi encerrada em 1972. Mas o que mais intriga nisso tudo é que em 2001, nos Estados Unidos, houve uma certa simulação chamada Dark Winter ou Inverno Escuro, que retratou um ataque secreto delas aos cidadãos americanos. Agora, qual seria a intenção em fazer uma simulação disso depois de mais de 20 anos dessa doença ter sido completamente erradicada? Parece estranho, não é mesmo? Mas estranheza à parte, o pior foi que em 2007 o FDA aprovou uma vacina para tal varíola. Então eu lhes pergunto, por que alguém aprovaria uma coisa dessa para uma doença que já foi erradicada? Bom, coincidências à parte, quem que novamente acerta nas suas previsões? Vejam só, só poderiam ser eles mesmo, né? Novamente acertando das suas, os Simpsons. Pois é, também quero lembrá-los que em 2014 e 2015, Barack Obama e Bill Gates fizeram uma previsão sobre uma nova pandemia que acabaram acertando, não é mesmo? Só que o que muitos não sabem é que eles estavam juntos com o doutor Fals, que foram os financiadores do tal laboratório de onde surgiu ou escapou o tal bichinho lá da China. Isso você pode constatar em alguns vídeos meus aqui no canal que falam a respeito. Lembrando também que durante a pandemia tivemos as falas de Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial e Tredo Zanon da OMS de que o mundo nunca mais voltaria ao normal. Por falar em falas de vídeos que foram jogadas ao ar, temos a fala do tio Gates aí, novamente dizendo sem mais nem menos que se a varíola voltasse, se esse tal bichinho voltasse e se espalhasse pelo mundo, poderia matar milhões. E deixou assim no ar, lógico que para espalhar o terror cínico da sua mente doentia. E em junho de 2021, o FBI aprovou o medicamento para tratamento da tal varíola, chamado Tampax, financiado pelo próprio Gates. E já em novembro de 2021, Bill Gates fez uma nova previsão. E se um bioterrorista espalhasse a varíola nos aeroportos, o que o mundo faria? Bom, vocês veem aí quanta preocupação com uma doença erradicada até então, né? Por que não se preocuparam com a fome do mundo, já que parecem quererem salvar o mundo, né? Onde poderiam usar os seus bilhões para produzir alimentos aos povos da África, que morrem só de fome, cerca de 24 mil pessoas por dia. Ou seja, aproximadamente 9 milhões por ano. Mas não, né? Isso não dá dinheiro, talvez. O que dá é vender as tais canetadas, né? Não é mesmo? Porque aí os governos que pagam, né? Pois é, mas como tudo não passa de mera coincidência, né? Digamos assim, nesse mesmo mês de novembro de 2021, foi achado acidentalmente frascos da bendita ideia fixa deles, né? De Gates e companhia, em um dos laboratórios da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E logo em janeiro de 2022, houve um acidente na Pensilvânia, com um caminhão com 100 macacos, em que alguns macacos fugiram, sendo esses macacos do mesmo laboratório da Pensilvânia, onde foram encontrados os frascos. Lembrando que esses macacos iam para um outro laboratório, e a polícia foi logo acionada, e alertou a população para não se aproximar deles, dos macacos. Por que será? Pois é, e assim as coisas vão se encaixando, pelo que parece, não é mesmo? Agora, só para completar, aparece o símio do tio Gates aí, falando mais uma vez das suas previsões, onde ele diz que temos que estar preparados para a pandemia 2, e isso logo em janeiro, após esse acidente, inclusive. Então eu pergunto, como é que ele sabia disso? Ou será que ele virou a mãe de Ná? Ou melhor dizendo, o Dina Gates ou o Bill Dina? Você escolhe a melhor? Deixe aí no comentário abaixo. Bom, e para complementar mais toda essa nossa longa história, desse novo bichinho que ressurgiu aí, quero informar que em outubro de 2019, teve um evento chamado de 201, que foi um exercício sobre uma simulação de uma pandemia. E como vocês viram, logo depois, no final de 2019, começou a pandemia do tal bichinho da China. Então agora, em maio, em um evento do G7, o ministro da Saúde da Alemanha disse que eles vão fazer um exercício muito realista da varíola, que mostra que, mais uma vez, que não há coincidências, e que tudo realmente tem um porquê, não é verdade? Seja uma conotação espiritual ou física. E assim como está tudo bem encaixado, eu diria até mesmo tudo muito bem alinhado, agora, nesse mês de maio, está tendo a reunião da OMS, onde está mais do que claro os seus objetivos, que é implantar um controle global em caso de uma nova pandemia, sobrepujando a soberania de cada nação, onde os países que assinarem esse tratado por lá, perderão os direitos de como conduzir uma pandemia em seu próprio país. E quem terá esse direito de comandar será a OMS, que terá o direito de mandar no país que assinar o termo deles. Agora, e para a nossa infelicidade aqui, podemos estar correndo um sério risco de enfrentarmos novamente um novo lockdown, não mais comandados pelos ministros do STF, mas agora pela própria OMS. E por que corremos esse risco? Bom, primeiro, porque o ministro da Saúde, o seu Queiroga, já está lá, chefiando a delegação brasileira. E segundo, porque Queiroga não é bem lá, digamos assim, flor que se cheire, né? Visto que ele incentivou muito a tal das picadinhas por aí, né? Só ver as matérias que existem, né? O que ele falou. Enquanto que o nosso presidente, Bolsonaro, não incentivava ninguém, muito menos deixava sua filha tomar, né? Então, é por isso que este vídeo é urgente para enviarmos e compartilharmos a milhares de pessoas, para que, se possível, chegue até o nosso presidente, para que ele saiba o que está por trás dessa reunião da OMS e as consequências que poderão trazer para o nosso país, caso o seu ministro da Saúde assine qualquer coisa por lá. Caso Bolsonaro não saiba o que realmente está programado para fazerem lá e tenha dado certa carta branca ao seu Queiroga a fazer o que achar melhor na mente dele. Então, é isso que eu gostaria de falar. Também gostaria de falar mais a respeito, inclusive, de como se proteger dessa tal doença e o que farão para implantar o terror novamente na gente, principalmente através da mídia e quem assiste a televisão. Porque, como diz o Tio Gates, a primeira pandemia só foi só um teste. Agora, essa segunda, que eles já testaram a pancada, vai vir bem maior. Por isso, eles querem estar por cima da soberania de cada país, para implementar o seu total sistema de controle, que será a tal da obrigatoriedade das picadinhas para todos os países que aceitarem os seus termos e tratados. E por falar nas tais picadinhas, vejam só o que está contido em uma delas. Pois é, será que isso teria algo a ver com o que está acontecendo no mundo? Por isso que é muito importante, mais uma vez, eu digo compartilhamento desse vídeo. E não deixem de se inscreverem no canal, para estarem sempre ao par dos bastidores do que acontece no Brasil e no mundo. Ativem o sininho das notificações. Me dê aquela força, se possível, no Pix, caso deseje me ajudar a trazer cada vez mais conteúdos, como esse, que eu sei que tenho demorado um pouco até, mas vou tentar fazer mais. E também me dê aquela força, dando o seu like, para tornar este vídeo cada vez mais relevante. E não deixe de compartilhar este vídeo, porque todo mundo precisa saber de tudo isso o quanto antes, para que não caiam em mais uma rede sem volta. Muito obrigado por ficarem comigo até o final. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe, Deus os proteja e os guarde de todo mal. E a gente se vê no próximo vídeo.